Faca Albatros modelo LD101 de aço inox 420 C. Peso de 322 gramas de tamanho 128 centímetros com bainha de nylon. Este tipo de faca será bom para atividades mateiras? Atividades pesadas para cabra macho? Será que ela aguenta todos os tipos de trabalho? Será que é uma faca ideal para sobrevivência? Ela vai aguentar todos os tipos de trabalho. Então vamos fazer o teste da faca Albatross. Aqui o modelo, a marca dela, modelo 100LD101. Vamos ver se ela é perfeita para sobrevivência. Testar as qualidades, o fio e o aço dela. Será que o 420C pode sim ajudar na sobrevivência e trabalhos pesados? Vamos aos testes. Faca facosa. Albatross, DL101. Madeira podre, cortando. Delícia. Cortando o bambu. Na beira do rio. Na beira do rio. . 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 Pessoal, estava testando a minha faca no corte de bambu Veja como o bambu ficou Certo Eu estava fazendo a limpeza Até quando chegou nesta parte mais dura do bambu Olha o que aconteceu Ah, um dente, ela quebrou uma parte da lâmina Isso é inox 420C Ou melhor, não aguenta trabalhos pesados Essa é uma faca, ao atroz eu estava dando minha confiança nela Mas eu acabei tendo uma tremenda decepção Esta faca não é adequada para trabalhos pesados Apenas para pescaria e atividades de médio porte Por isso, esses modelos desse fabricante não é aconselhável para atividades mais pesadas dentro do mato Por isso, se você quiser adquirir uma faca dessa Não use em atividades mais pesadas Como eu fiz com este bambu aqui Olha o que aconteceu Olha o tamanho do buraco Dá dois dedos aqui Então se eu dependesse dessa faca dentro de atividades de sobrevivência no mato Se eu tivesse perdido, eu estava ferrado Por isso, esse foi o teste hardcore de equipamentos de sobrevivência E nesta faca não foi aprovada Quem quiser adquirir essa faca é boa, bonita e barata Mas a qualidade dela não é lá essas coisas Até atividades de médio porte Se você for cortar bambu com essa faca, eu não aconselho Então deixa aquele like se você gostou Ative o sininho das notificações E se inscreva no meu canal Aqui quem fala foi Kairos Fênix E uma maior decepção com a faca Albatros LD101 R$ 79,00 gasto à toa R$ 79,00 gasto à toa R$ 79,00 gasto à toa